O Jogado na Ilusão Fui jogado na ilusão, tristeza em meu coração Por causa de uma bandida que feriu esse peão Ela me deixou assim, feito um bobo apaixonado Só prende todo lascado, mas não sei viver sem ela Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu Mulher pra viver contigo, sou capaz de tantas coisas Enfrenta até um mangué, se tiver de ser assim Ah, não lembro mais de mim, penso só no nosso amor Mulher tu me conquistou, por isso não amado estou Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu Enfrentei minha família, tudo pra ficar contigo Estou perdendo os juízes, todos se afastarão de mim Se tiver de ser assim, vou perder tudo que tenho Durmo no banco da praça, vira um bebedo de cachaça Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu E essa vai pra aquele homem, iludido por uma mulher bandida Fui jogado na ilusão, tristeza em meu coração Por causa de uma bandida que feriu esse peão Ela me deixou assim, fez um bobo apaixonado Só prende todo lascado, faz você viver sem ela Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu Mulher pra viver contigo, sou capaz de tantas coisas Enfrenta até uma mangué, se tiver de ser assim Já não lembro mais de mim, penso só no nosso amor Mulher tu me conquistou, por isso gamado estou Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu Enfrentei minha família, tudo pra ficar contigo Estou perdendo os juízes, todos se afastarão de mim Se tiver de ser assim, vou perder tudo que tenho Durmo no banco da praça, vira um bebedo de cachaça Duvido tu encontrar um outro homem igual a tu Opa, tamo junto pessoal! Elite do forró, é isso aí nas quebradas do sertão 2022 Quem nos mandou pra gente, o pessoal da Elite aí Foi o nosso amigo Ranieri Divulgações, que tá ali, que é de Araguaína E tamo junto também com o Dauan Ferreira, que é lá de Divulgações Que é de São Luís do Maranhão, tamo junto E o pessoal da Elite do forró é de Carolina do Maranhão Só que eu não tenho essa cidade no nosso simulador Nós vamos fazer aqui de... tamo saindo aqui de estreito e tamo indo ali pra Araguaína Hoje é 15 minutinhos, mas se atingir 3 mil visualizações em 15 dias Nós vamos pra carreta numa live Todo dia tem live 19 horas Vocês estão todos convidados E o Elite do forró também está concorrendo já A sua carreta na live Com aquele chat bacana pra você mandar um alô E abraça aí também o canal nostálgico Luís Cristóvão, Rony de Souza E todos os nossos amigos aí Os cantores que estão sempre com a gente Solta mais um aí, Elite do forró, Paraguaína E essa vai pra os corações apaixonados Pra recordar o passado assim, ó Elite do forró Nas quebradas do sertão Estou sozinho Lembre outra vez O amor se desfez Não, não deu nada Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais De um degrau na escada Pensa abertos Absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra te fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Não tem mais volta Foi ponto final Quebrou o cristal É, não tem mais você Pensamentos Absurdos Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra te fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que foboam Esta minha solidão Esta minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra te fazer feliz E queira tudo aquilo que você não quis E saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Vem na pisada Elite do valor Nas quebradas do sertão Menina debochada Pronta pro combate Menina debochada Olha aqui Pronta pro combate Seu cabelo não bate na puta Minha mão bate 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 Minha mão bate 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 Ou pra ser covistada Ela faz coisas absurdas Ou pra ser covistada Ela faz coisas absurdas Balanço o peito Joga a mão Balanço o peito Joga a mão Balanço o peito Joga a mão Balanço o peito Joga a bunda Menina debochada Seu cabelo bate na bunda Vinha mão bate Bate, bate Vinha mão bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Ou pra ser boobíçada Ela faz coisas absurdas Pra ser cobiçada Ela faz coisas absurdas Joga a bunda Balança o peito Joga a bunda Balança o peito Bate, bate Balança o peito Joga a bunda Balança o peito Joga a bunda Balança o peito Balança o peito Joga a bunda Balança o peito O alô inteiro especial pro meu parceiro Janet Studios Navando com qualidade Esse é moral Bora vaqueiro, pode balançar Feliz, nas quebradas do setor Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Eu nasci vaqueiro, não sei como foi É que meu destino sempre foi derrubado Eu nasci vaqueiro, não sei como foi É que meu destino sempre foi derrubado Eu gosto de correr no mato, em festa e vaquejada Gosto de uma briga quente, uma loura bem gelada Eu gosto de mulher bonita, daquelas bintas fumadas Me deixa a jefa sem possar de nada Eu sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada Sou vaqueiro, gosto de boiada Adoro mulher, cantor e vaquejada E vai descendo, vai trabalhando Só esses 11 minutinhos Mas se atingirem as 3 mil visualizações Vamos para a carreta e vamos fazer uma live bacana Valeu Ranieri, divulgações de Araguaína E também nosso amigo Dauan Ferreira Sucesso para o pessoal da Elite do Forró Das quebradas do sertão Quero ver a carreta Vamos que vamos Fui